O Trilhas da Democracia de hoje debate o tema Classe e Raça no Sistema de Justiça Brasileiro. As nossas convidadas são três professoras da Universidade Federal de Pernambuco. Maria Lúcia Barbosa, professora de Direito Constitucional. Marília Montenegro, professora de Direito Penal e Criminologia. E Fabiana Moraes, professora de Comunicação Social. Maria Lúcia, Marília, Fabiana, sejam muito bem-vindas ao Trilhas da Democracia. Eu começaria perguntando, Fabiana, a você... Na verdade, eu começaria fazendo um histórico daquilo que aconteceu no início do mês de novembro. Você publicou, no dia 1º de novembro, um artigo de título Ministra Rosa, Juíza Blanche e Preso Preto. Houve uma reação imediata da Associação de Magistrados do Estado de Pernambuco, que emitiu uma nota crítica em relação ao teu artigo, ao teu texto, no dia 2 de novembro, dia de finados. No dia 4 de novembro, um grupo de pesquisa liderados pelo Grupo Asa Branca emitiu uma nota de apoio a você, de apoio ao teu artigo, e você publicou, no dia 8 de novembro, um segundo texto, voltando ao tema, de título No Judiciário, Razão e Técnica Também Escondem Racismo. Fabiana, o que te levou a escrever esses dois artigos e qual é, na verdade, o alvo principal da tua crítica em relação ao sistema de justiça brasileiro? Oi, Marco, agradeço o convite para trazer esse tema, que não é, de forma alguma, um tema menor, apesar de não ser um tema novo, mas não é um tema menor, aqui na conversa da gente, nessas questões, para a gente falar sobre, sim, política no Brasil, né? E quero também agradecer às professoras Maria Lúcia e Marília também. O primeiro fator que me levou a escrever, Marco, foi... Eu li um artigo escrito antes desse meu, que escreveu a respeito, foi a jornalista Maria Eduarda Andrade, no Medium dela. Ela vinha, ela acompanha esse caso de um rapaz chamado Alexandro da Conceição, que trabalha guardando carro, né, no centro ali da cidade, perto ali da rua Bombosco, e nesse... Eu já sabia sobre o tema, ela já tinha me falado a respeito dele, né, porque o Alexandro, ele passou um ano e um mês preso, acusado, de furtar uma daquelas bicicletas de aluguel da Yellow, que não tem mais aqui em Pernambuco, né? E ele passou esse tempo preso, acusado de um furto, que em nenhum momento, né, ele foi preso em flagrante com o objeto, o que já é um fator de chamar a atenção, né? Ele foi preso junto com mais duas pessoas e a bicicleta estava com uma das pessoas que disse que eles teriam ligação com a história, a polícia foi até lá e os prendeu depois de efetuar essa prisão do primeiro, que estava com a bicicleta, e o Alexandro foi preso em flagrante. Não é nem uma história que chame atenção por ser tão, assim, para além do que a gente vê no cotidiano brasileiro, né, penal, enfim. Mas é muito interessante que você tenha, nesse sentido, né, essa relação entre uma empresa que hoje deve 30 milhões a seus credores e esse rapaz que foi ali preso e, quando eu falei com ele, tinha 5 reais no bolso. E eu escrevi um pouco sobre o Alexandro, na verdade, representando toda uma população, a maioria da população carcerária do país, que é de homens negros, né, na verdade, o Alexandro vai, ele simboliza toda essa população e eu citei nesse primeiro artigo, muito por conta dessa questão da bicicleta amarela, quando eu fui ler o processo, quem mandou o Alexandro para a cadeia, quem não deu, por exemplo, na audiência de custódia, quem mandou ele cumprir uma prisão preventiva foi a juíza chamada Blanche Maimone, né. E aí, claro que me chamou atenção a questão também do nome, né, que é, significa branco em francês. E depois também, além do processo, eu vi que a ministra Rosa Weber também tinha negado um habeas corpus dele, foi negado três vezes. Enfim, todas essas questões, aí tem uma questão mais de ordem literária também, criativa, né, mas elas são muito simbólicas, né, para a gente pensar a respeito do Brasil. Escrevi o artigo, no dia dois, houve essa nota que você já citou, e o que me chamou muita atenção, e aí depois eu acho que tanto as professoras Malu quanto Marília podem falar disso muito bem, foi a não aceitação, digamos assim, da juíza, e aí eu falo simbolizando também quase todo o judiciário brasileiro, que é formado de 80% de juízes embargadores brancos, é 82%, para ser mais exata, e não se entender como fazendo parte de um sistema que, assim, não é novidade para ninguém, não é uma novidade, não estava fazendo, não estava trazendo nenhuma novidade, é um sistema extremamente racializado, né, historicamente racializado, e a gente tem várias pesquisas, várias reportagens, vários exemplos, várias pesquisas feitas por pessoas da área, por pessoas do direito, por pessoas da criminologia, por pessoas... Então, assim, não é uma novidade, mas eu acho que é significativo que o judiciário, né, aqui representado pelo TJPS especificamente, reaja dizendo que a matéria, como foi dito, tem um viés racista, né, que eu tento imprimir um viés racista à magistrada. Então, quando eu resolvo escrever o segundo artigo, né, na verdade, é uma... Tentar analisar o que significa esse direito de resposta, né, e o que significa o direito de resposta de uma área central para a gente pensar nas questões raciais brasileiras, e uma área central que não se entende, que não se enxerga, que não se observa, sem querer generalizar, eu acho que alguns, né, agentes, sim, reconhecem isso, mas ainda é muito pouco frente ao que representa você ter 82% de juízes embargadores francos no Brasil, né. Então, esses artigos, eles não trazem, como eu falei, nenhuma novidade. Eu acho que a novidade aí é você ter, na verdade, uma fotografia tão nítida, né, da recusa do judiciário, aqui representado por um agente, uma pessoa do TJPE, não se entender como fazendo parte desse processo, sabe, Marco? Acho que se eu puder sintetizar os dois nesse sentido, é por aí. Marília, o que esse caso que foi revelado por Fabiana, da prisão do Alexandro, revela sobre a estrutura do sistema criminal brasileiro? Primeiramente, é uma alegria estar aqui hoje, né, com vocês, pensando esse assunto que Fabiana nos provocou, a partir das reflexões que ela fez com a tua pergunta, Marco. É uma alegria poder compartilhar isso com vocês. O que Fabiana traz no artigo dela é um retrato, né, do que acontece para a gente no judiciário brasileiro. Então, ela vai nos mostrar na sua primeira matéria e vai trazer o que é importante para a gente, muito difícil para a gente do direito. Ela vai trazer nome às pessoas. Então, ela vai dizer que aquelas pessoas existem, que aquelas pessoas têm classe social, elas têm gênero, elas têm raça, e elas estão situadas em locais. Então, o que Fabiana pode apontar para a gente, que está lá em tantas pisas, é que ela não vai dizer assim, tantos por cento das pessoas que estão presas são negras. Ela vai nominar para a gente um jovem que passou por isso. E ela vai nominar as pessoas que estavam ali, naquele cenário, reafirmando a nossa justiça e isso é um dado muito importante, porque quando a gente está trabalhando com as pesquisas, parece que aquelas pesquisas não recaem sobre ninguém, os seus resultados. Ah, tantos por cento da população é negra. Então, quem são, onde são, onde moram, qual é o bairro, qual é que está, está o quão perto de mim, Marília, está o quão perto de Maria Lúcia, de Mar, de Fabiana. Os juízes são tantos por cento homens, tantos por cento que está chegando lá, são de mulheres brancas que estudaram geralmente em escolas particulares, em universidades públicas. Pronto. Mas quem são essas pessoas? Qual é o nome delas? Onde elas sentam? Onde elas estudaram? E isso vem para um jornal, para a gente. Isso traz uma capacidade muito grande da gente refletir. Eu estou entendendo que essa pessoa põe a fé comigo amanhã, que essa pessoa pode estar lá, guardando o carro de uma de nós quando a gente sai do trabalho ou volta para o trabalho. Essas pessoas fazem parte da nossa vida, essas pessoas somos nós. E eu acho que é isso que chama a atenção quando esse texto, Fabiana Teu, nos coloca nomes e nos coloca cores para esses nomes. e cada um de nós vai ter que olhar para isso e se reconhecer nisso. Eu acho que é isso que você nos provoca. Que dificuldade é essa que a gente tem de se reconhecer nisso? O que é que a gente apresenta nessa história? Que movimento é esse? E por que quando é dado pode? Se dissesse assim, tantos por cento e a gente vai baixar a pesquisa do CNJ, vai baixar e vai ter um bocado de dado. Os dados podem. Mas o que é que os dados nos dão? Então, esse talvez nos dão o que a gente quiser que eles digam. O que eles quiserem que eles possam trazer para a gente. Poderíamos falar sobre muita coisa aqui do nosso Tribunal de Justiça ou do nosso cenário a partir de uma percepção maior. Então, acho que o texto é a partir do momento que ele diz isso é real, isso é em Recife, isso pode ser promovido pelos meus colegas de profissão, pelas pessoas que eu formei na graduação. Então, isso é um movimento que vai colocar isso, isso toca, isso incomoda. Então, o que a Fabiana traz agora é o seguinte, olha, qual é a capacidade que a gente tem de reflexão? Parece que nenhuma. Porque o primeiro movimento a uma história dessa não é a gente pensar assim, o que é que eu estou fazendo aqui dentro? É dizer assim, eu não admito a crítica. E todos se tomam com esse nome. Todos se tomam a partir dessa construção e dizem assim, olha, existia um atrevimento aqui. Teve uma jornalista que cometeu um atrevimento. Então, acho que para a gente pensar sobre essa reação da magistratura, essa reação a gente questionar nomes sobrenomes, cores, e pensar sobre isso parece que não é nos dado. Não é nos dado essa possibilidade em algum momento. Então, julgando, o que a Fabiana vai usar depois, julgando esse judiciário, como é que a gente se coloca num local, e aí acho que Maria Lúcia pode fazer muito melhor do que eu, mas que democracia é essa? O que é que a gente pode transformar nesse espaço, no espaço democrático? E aí, pensando na criminologia e pensando nas pesquisas que o nosso país trabalha e discute, acho que isso precisa ser trazido mesmo. O próprio Conselho Nacional de Justiça vai ter essa preocupação com as pesquisas. ele vai ter um departamento para pensar pesquisas, para tentar trazer dados da magistratura. Mas se for para eu pensar o que é que mais... Só para fechar rapidinho, o que mais incomodou no que a Fabiana trouxe, na minha perspectiva, é porque ela trouxe pessoas que somos nós. Muitas vezes, estou falando isso porque sou professora da Faculdade de Direito, Maria Lúcia também, porque nós estamos naquele texto, dados ali. A nossa imparcialidade, não há imparcialidade. A nossa cor, ela tem cor. A nossa justiça tem cor, tem classe social, tem privilégio, tem briga para garantia de privilégio. Isso começa dentro da Faculdade de Direito. E aí, quando isso não é um dado posto, mas isso é dito assim, olha, para vocês é mais fácil a gente rechaçar do que a gente trazer isso como uma crítica e refletir o que a gente produz, não só no judiciário, mas o que a gente produz desde o primeiro período na Faculdade de Direito, quando um aluno ingressa para estudar lá. Mas, bem, bora lá, Marco. Maria Lúcia, Marília, no bloco anterior, falava sobre esse incômodo causado pela nomeação, na verdade, por nominar aquilo que geralmente fica obscurecido pelas estatísticas, pelos percentuais. mas eu gostaria de propor a vocês que a gente faça esse movimento de trabalhar com os percentuais e voltar aos nomes, porque a gente está falando também aqui de um sistema que é caracterizado, assim como a diplomacia e outras profissões, por uma tradição familista, de reprodução sócio-profissional. Mas eu gostaria agora, Maria Lúcia, que você falasse um pouco sobre já 30 anos de pesquisa sobre o caráter social, de classe, as características principais da magistratura brasileira. As várias radiografias que já foram feitas desde as primeiras pesquisas de Maria Tereza Sadek, Luiz Werner Kiviana, sobre a magistratura brasileira até chegar à mais recente, imagino eu, feita pelo Conselho Nacional de Justiça no ano de 2018. Bom, Mondaine, obrigada pelo convite, obrigada por dividir esse espaço contigo e com essas duas mulheres fantásticas, que são mulheres de muita coragem e de muita capacidade. Acho que, assim como Marília, eu acho que Fabiana também tocou no aspecto de muito sensível, nominar é algo que incomoda consideravelmente. Trabalhar os dados, a gente desumaniza, digamos assim, essas figuras, mas os dados, eles também são bastante sintomáticos para a gente compreender como é que a nossa sociedade, ela ainda se, ela ainda reproduz, na verdade, Mondaine, aspectos de colonialidade do poder. Então, assim, trago aqui aquele conceito de Dulce ou de colonialidade do poder, mostrando que os espaços de poder, eles ainda são majoritariamente ocupados por determinados perfis de classe, de gênero e de raça. E com o judiciário isso não é diferente. os dados recentes do CMJ de 2018, assim como os dados anteriores, revelam que, em média, o perfil racial da magistratura ela é composta majoritariamente por homens brancos, né, e pessoas negras, homens negros ou mulheres negras na magistratura, e aqui eu estou falando de todos os segmentos da magistratura, tanto da justiça do trabalho, talvez o segmento da justiça que tem um pouco mais, tem um percentual um pouco maior de pessoas negras, autodeclaradas negras ou pardas, é a justiça do trabalho. Mas todas as demais, e sobretudo a justiça estadual, da qual Fabiana tratou, os percentuais são em média de 1 a 2% de pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, né? E aí o que é que é importante nisso? O importante nisso é confrontar qual é o perfil do juiz e qual é o perfil da população carcerária, né? Quem está julgando quem? Quem está encarcerando quem? Né? E isso nos leva a uma reflexão sobre um aprofundamento, Mondarini, desse aspecto da colonialidade mesmo, sabe? Aqueles que não servem para o trabalho ou aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades ou aqueles que já nasceram condenados a não ter as mesmas oportunidades, a eles a sociedade destina o sistema carcerário, né? Não destina, por exemplo, o sistema político, não destina, por exemplo, espaços institucionais privilegiados, né? Essa crítica poderia ser feita inclusive à academia, né? Todos nós aqui somos professores universitários, a gente poderia inclusive fazer essa crítica também à academia, né? A manutenção de um sistema que privilegia sim as pessoas brancas, né? Então, esse resgate que Fabiana fez, ele foi fundamental, foi fundamental para promover, na verdade, uma autoreflexão do sistema de justiça, assim como deveria promover a autoreflexão do sistema acadêmico, assim como poderia promover uma autoreflexão na academia e nas universidades, mas chama muita atenção a reação do judiciário, sabe, Mondaini? E nisso ele reflete um caráter muito, de muita reação e de muito, e de não acatar determinadas críticas, né? A crítica faz parte das instituições, a crítica serve nas instituições para que elas possam se aperfeiçoar, para que elas possam perceber, inclusive, os pontos cegos, né? Das suas falhas, dos seus equívocos, mas nesse caso específico, né? E em tantos outros, o sistema de justiça, o poder judiciário de uma forma geral, assim como o Ministério Público, eles são muito refratários às críticas, e eles também são refratários ao diálogo com a academia. Eu percebi também na reação do Tribunal de Justiça e da Associação de Magistrados um argumento de poder muito forte, sabe? Quem é o jornalista para falar do nosso sistema de justiça? Como se somente o poder judiciário e somente os juristas pudessem tecer críticas convincentes ao sistema de justiça. E que, na verdade, a observação de Fabiana, que é a observação externa ao sistema, ela revela muito mais dele, ele revela muito mais de nós do que nós mesmos poderíamos fazer, sabe? Na verdade, o que se expressou, Malu, foi uma afirmação de um princípio de autoridade, não é? Foi um argumento. Foi um argumento arrogante de autoridade, não é? Foi um argumento muito arrogante de autoridade, como se um jornalista não pudesse efetivamente fazer uma crítica ao sistema de justiça e Fabiana enxerga isso e, veja, essa crítica é tão convincente e essa crítica é tão pertinente que ela provoca essa reação, sabe? Se essa crítica não tocasse esse sistema, se não tocasse fundo na ferida, a reação não seria tão intensa, sabe? Fabiana levantou o dedo, acho que ela quer se pronunciar. É, porque isso que Malu falou, né, sobre a... essa... Acho que não exatamente a arrogância que vai estar relacionada, mas, assim, a esse tipo, quem é você, quem são vocês, jornalistas, esse campo não especializado, né, para falar da gente, como se eles não julgassem justamente esse campo externo, né, que está na mão de eles todos os dias, mas houve o pedido de um direito de resposta, né, na primeira nota que foi atendido, foi inserido ao texto, principalmente especificamente nos trechos, os trechos dessa nota que falam, né, que se dirigem especificamente à pessoa, enfim, e foi colocado o link, enfim, para a nota como em todo, né, está lá, e o que a gente recebeu de volta é que era insuficiente isso, que queriam que colocassem ela inteira, assim, apesar de ela ter sido inserida, e como isso não aconteceu, né, esse primeiro momento foi a própria MEP, e como isso não aconteceu, no outro dia chegou a nota do TJ, aí saiu da MEP e veio o TJ, assim, então o que eu percebi é todo um, isso muito que a Malu falou, assim, foi toda uma tentativa de cerceamento também, assim, de dizer, olha, a gente está, a gente quer que vocês façam isso, e quando assim, em nenhum momento, né, eu acho que isso está claro, isso é uma questão de interpretação, né, eu sou responsável pelo que eu escrevo e você é responsável pela tua recepção também, eu sou responsável pela tua recepção, né, não vou nem falar aqui em questão de liberdade de imprensa exatamente, porque eu acho que isso está claro, né, isso inclusive está na nota da MEP, estava dito, então eu entendo e respeito o fato que eles respeitam isso, mas o que me parece é que é assim, é mais uma vez uma, para mim, uma espécie de sinal que é um interdito, sabe, assim, que vem desse lugar do interdito e um pouco desse caráter de cesteamento e dessa arrogância e mais uma vez, assim, de uma não conformação com algo que sim lhe cabe, né, e de você se colocar aí e pensar assim, putz, a gente precisa trazer isso para cá, isso é uma crítica que é cabível, né, pode doer, posso não gostar tanto, mas ela é cabível e aí nesse sentido, né, a Malu falou de uma questão que tem que ser uma autocrítica para o campo do direito, para o campo da academia, eu coloco inclusive a própria imprensa aí, eu não tiro a imprensa, o jornalismo desse sistema único aí formado por um tipo de racionalidade que nunca privilegiou gente preta e gente pobre, nunca, o jornalismo não faz parte disso, sabe, eu acho que isso é uma questão que é fundamental para a gente pensar nisso como um todo, porque o judiciário não funciona separado do jornalismo que funciona separado da academia, isso tudo está muito reunido, né, eu não acho que a gente possa separar essas áreas, embora elas operem em lugares diferentes, mas sim, elas se tocam e elas são responsáveis por uma lógica, sabe, assim, então, não é apontar o dedo para ninguém, nominar ninguém especificamente, é se entender como participante dessa lógica. Fabiola, você falava do interdito, lembrei de um filósofo francês careca que fez a sua conferência inaugural no Colégio de France e entrou para a história um texto chamado A Ordem do Discurso, que toca bem nessas questões que nós estamos discutindo aqui. A gente vai ter que encerrar esse programa agora. Nós voltaremos na próxima semana, dando continuidade a essa discussão sobre raça e classe no sistema de justiça brasileiro, mas o Trias da Democracia de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. o Trias da Democracia